Aê, bom dia, vocês já se deram conta que vocês é que são os heróis do carnaval? Nós, isso que sentimos o nosso trabalho, é o reconhecimento. Olha, metade não, bastante gente dessas que estão passando por aqui não reconhece isso, entendeu? As pessoas são soberbas, infelizmente, elas passam e acham que é nossa obrigação fazer isso aqui, entendeu? A senhora, assim, fez a gente ganhar o nosso dia. Primeira pessoa que reconheceu o nosso esforço, o nosso trabalho em manter a cidade limpa. Muito obrigado. Eu tenho certeza que muita gente acha isso. Muita gente, muita gente acha isso. Os grandes heróis. As pessoas dão valor. Não vai por isso, olha, por isso. Mas a felicidade vai. 90% da população não valoriza o nosso. É 90% por aí pra cima. Mas isso é só no carnaval? Não, não, não. Não, não, não. Passa alguém aqui, eu dou um bom dia, eu duvido que vai me responder, que vai me retribuir o bom dia. A gente pode fazer o teste. Vai passar alguém aqui, eu vou dar um bom dia, ninguém vai me responder o bom dia. Por quê? Porque a gente é garipo, porque a gente está marrendo, estamos lidando com a lixa. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Olha lá, bom dia. Respondeu bom dia, bom dia. Olha lá, viu? Respondeu bom dia. Boa. Boa, bom dia, senhor. Não respondeu, viu? Não respondeu. A pessoa passa, você está com o carrinho, a pessoa passa do seu lado, joga o lixo no chão. Saiu uma reportagem no Fantástico, de Anequine, ator, vestido de gari, e ele não foi reconhecido, porque saiu como do gari invisível. Lembra dessa reportagem? O Anequine ficou varrendo aqui no Largo da Carioca. Ninguém reconheceu o Anequine. Porque ele estava... Vocês concordam que eles são os heróis do carnaval? Com certeza, nossa. Com certeza. É isso que dignifica a gente, que encoraja a gente a progredir, né? Buscar cada vez mais e melhorar o nosso desempenho. Com certeza. Um trabalho incrível. Reconhecimento. Renato Sorriso está se preparando para a disfilar mais tarde. Ele é a atração, mas... Só está faltando o bloco dos garis. Tem que falar com o pessoal da coluna. Tem que ter o bloco dos garis. Tem o bloco aqui, ó. O bloco do Michael. Michael Jackson. Ai, Julião. Vocês já conheciam o bloco dos garis? Já conheciam? Nunca ouviram falar? Bloco dos garis? É. Falou, gente. Obrigado. Bom carnaval. Obrigado. Bom trabalho.